Todo mundo sabe que Flávia gosta de tirar onda Mas eu quero ver até onde você quer chegar Quando a gente fica love, love de perder a conta Mas a incerteza bate quando você não está Será que existe outra garota apaixonada como eu? Será que está só esperando a hora de dizer adeus? Será a masculinidade tudo que me prometeu? Será? Sei lá Diz que vai, diz que vem, diz que nem, querê-me, querê-me É namoro, amizade, diz pra mim, neném, tá legal, tudo bem Diz que nem, querê-me, querê-me, é chamego, chamego, diga lá, meu bem Diz que vai, diz que vem, diz que nem, querê-me, querê-me É namoro, amizade, diz pra mim, neném, tá legal, tudo bem Diz que nem, querê-me, querê-me, é chamego, 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 diga lá, meu bem Será que se sinto a garota apaixonada como eu? Será que está só esperando a hora de dizer adeus? Será a mais pura verdade tudo que me prometeu? Será? Sei lá Diz que vai, diz que vem, diz que ele me quer bem É namoro, amizade, diz pra mim Tá legal, tudo bem, diz que ele me quer bem É chamego ou chaveco, diga lá meu bem Diz que vai, diz que vem, diz que ele me quer bem É namoro, amizade, diz pra mim Ou tá legal, tudo bem, diz que ele me quer bem É chamego ou chaveco, diga lá meu 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 bem